Pedem-nos para assinalarmos estes valores numa reta numérica. Como veem, cada um destes valores tem um símbolo de valor absoluto. Então vamos fazer uma breve revisão sobre o que é o valor absoluto. Valor absoluto. Existem duas maneiras de pensar nisto. A primeira é, qual a distância a que algo está da origem, de zero? Vou marcar este menos 3 aqui. Vamos lá fazer aqui uma reta numérica. Esta não é uma reta numérica para a nossa resposta ou para o que nos pedem. Marcar estes valores numa reta numérica. Vamos primeiro marcar os números que estão dentro do símbolo de valor absoluto. E depois vamos considerar o valor absoluto e marcar estes valores tal como nos pedem para fazer. Então, nesta reta numérica, se aqui está a zero e temos um número negativo, temos de ir para a esquerda de zero. Aqui temos menos 1, menos 2, menos 3, fica exatamente aqui. O valor absoluto de menos 3 vai dizer-nos a que distância estamos da origem. A que distância está a menos 3 de zero? Bem, está a 1, 2, 3 de distância de zero. Então dizemos que o valor absoluto de menos 3 é igual a 3. Agora, esta é uma forma conceptual de pensar no valor absoluto. A que distância estamos de zero? A forma mais fácil de calcular os sinais de valor absoluto, sem nos preocuparmos muito com o conceito, é ver se o valor é negativo ou positivo. O valor absoluto é sempre positivo. O valor absoluto de menos 3 é mais 3. O valor absoluto de mais 3 é mais 3. Então, vamos sempre ficar com a versão positiva do número, por assim dizer. Mas, em termos de conceito, estamos simplesmente a considerar a distância a que estamos da origem. Portanto, vamos fazer o que nos pedem. Aquele primeiro valor, nesta reta numérica, é um valor absoluto tal como todos os outros. Assim, vão ser todos os valores positivos. Vão todos ser maiores do que zero. Vou desenhar-vos uma reta numérica como esta. Digamos, se este é o zero, este deve ser menos 1. Depois teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que já chegará. Então, este primeiro valor aqui, vou fazê-lo a laranja. O valor absoluto de menos 3, que acabámos de ver, é 3. Assim, vamos marcar aqui o mais 3. Depois, este valor aqui, o valor absoluto de 7. Se olharmos para aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, a que distância está da origem? Está a uma distância de 7 da origem. O valor absoluto de 7 é igual a 7. Ok, já estamos a ver um padrão. Se é negativo, torna-se positivo. Se já é positivo, é igual a si próprio. Vamos lá, marcar este valor colocando aqui. Então, o valor absoluto de 7 é 7. O valor absoluto de menos 3 é mais 3. Vou marcar o 0 um pouco melhor. Agora temos o valor absoluto de 8 menos 12. Bem, primeiro que tudo, vamos calcular quanto é 8 menos 12. Então, se tirarmos 12 de 8, ficamos com menos 4. 8 menos 12 é menos 4. Podemos fazer isto na reta numérica, se não se recordarem como se faz. Mas se tirarmos 8 a 8, ficamos com 0. Depois tiramos mais 1 e ficamos com menos 1. Depois, menos 2, menos 3, menos 4. Isto é igual ao valor absoluto de menos 4. Vamos fazer a marcação de menos 4. 1, 2, 3, menos 4 é aqui. Mas estamos a considerar o valor absoluto. A que distância está menos 4 da origem? 0. Bem, estamos a 4 de distância da origem. 1, 2, 3, 4. Logo, este é igual a mais 4. Vamos marcar aqui. Esta reta numérica é a resposta ao que nos pedem. Assim, o valor absoluto de 8 menos 12, que dá menos 4, é mais 4. Depois, temos o valor absoluto de 0. A que distância está a 0 da origem? Bem, está a 0 da distância da origem. O valor absoluto de 0 é 0. Portanto, podemos fazer a marcação aqui. Falta-nos 1. Vou escolher aqui uma cor mais adequada. O valor absoluto de 7 menos 2. Bem, 7 menos 2 é 5. Portanto, isto é o mesmo do que o valor absoluto de 5. A que distância está a 5 da origem? Bem, está a 5 da distância. É muito fácil. Talvez seja por isso que achamos tudo isto muito confuso. Queremos marcar 5. Logo, andamos 1, 2, 3, 4, 5. É 1, 2, 3, 4, 5 espaços de distância de 0. Como 5 é um número positivo, o valor absoluto de 5 é 5. Então, fazemos assim a marcação. Portanto, conceptualmente, é a distância a que estamos da origem. Quisermos colocar tudo em termos símbolos, se é um número negativo, torna-se na versão positiva do mesmo. Se já é um número positivo, fica igual a si próprio quando consideramos o seu valor absoluto.